Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores e seguidoras do canal AceleraXport. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo e bem-vindo. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior, tá certo? Aqui você encontra diversos vídeos, são mais de 700 vídeos para você se especializar no comércio exterior, tá certo? E se você deseja fazer cursos, receber mentoria, contratar a nossa empresa para fazer assessoria, tanto no processo de importação como exportação, entre em contato conosco. É só você mandar um e-mail para contato.com. Nós vamos interagir com a sua empresa ou com você como pessoa física, tá certo? E nós vamos te ajudar, tá certo? No dia de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que está muito falado. Todo mundo hoje quer entender do processo de importação. É bem verdade que muitas empresas ainda não importam, mesmo as médias e grandes, tá? Muitas empresas grandes não importam. E por que não importam? Porque não conhecem o processo, têm receios, têm... Acham que é um processo altamente complexo, difícil, cheio de pegadinhas e podem ter prejuízos. Não vou enganar ninguém que o processo seja um processo simples e trivial. Não é. Mas se você se especializar, você aprender, é a melhor maneira de você evitar os gargalos que acontecem. Imagine agora, com o problema que tem no Rio Grande do Sul, quantas cadeias de abastecimento no Brasil estão preocupadas pelos produtos que recebem do Rio Grande do Sul. E alguns deles, como é o caso, por exemplo, do arroz, 70% vem do Rio Grande do Sul. Se você não tiver acesso a importar do Uruguai, da Argentina ou de outros países, como é que vai ser? O produto vai ficar mais caro? Tá certo? Ou seja, você tem que importar, você precisa. Mas você precisa entender esse processo. Logo após a vinheta, assista, entenda, tá certo? E visite o nosso website, acelerxport.com, para você conhecer os nossos treinamentos. Então, agora sim, logo após a vinheta, fica nesse vídeo, até o final. Bom, pessoal, aqui está o processo. Basicamente, são sete passos para que você possa importar. Obviamente, imaginemos que você queira importar um alimento, como é o caso do azeite. O Brasil importa 98% do azeite que consome. E por que não existe produção suficiente no Brasil para você importar o azeite? Então, esse é um grande exemplo de um produto que, normalmente, ele é importado, tá certo? Ele vem da Espanha, vem de Portugal, vem da Itália, de alguns outros países. E por que não existe as oliveiras, não existe a produção nacional. Quem sabe um dia, mas hoje é assim, tá certo? E você precisa entender como fazer para, a partir do momento que você já tem o produto, já tem o fornecedor, negociou com ele o preço para importar, você precisa entender. E como é que eu faço o processo de importação? É o que eu vou mostrar agora. É simples, tá? Primeira coisa, você precisa estar habilitado no sistema de comércio exterior, no Syscomex. E a sua empresa vai se registrar lá. Existe todo o procedimento, é só você ler. Eu não vou entrar em detalhes. Temos, inclusive, cursos sobre isso. Se você quiser, visita a nossa página, acelerexport.com, e você sabe como fazer isso no passo a passo. Tudo, tá? Você tem que se registrar e tirar o famoso radar. Você já deve ter ouvido. E não é nada complexo, pessoal. Se a sua empresa não tem dívidas com a Receita Federal, ela tem contrato de aluguel, ela está minimamente estruturada, não tem problema nenhum. Não é como no passado, isso é um processo digital simplificado, tá certo? Para você se habilitar no Syscomex. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo. O segundo passo, pessoal, é o registro do sistema Vigiagro, tá? Que controla, o Vigiagro é quem controla todas as importações de produtos de origem animal e vegetal. É preciso se registrar aqui, tá certo? Depois disso, o terceiro passo é registrar o produto dentro do sistema do Portal Único na LPCO. É um módulo novo que tem lá, tá certo? É que faz parte do novo processo de importação, que chama do INPE, tá? Do INPE, é o processo de importação. E lá você vai registrar o produto para você licenciar o produto que você quer importar lá. Quarto passo, apresentar, tá? Aí, já quando você vai fazer uma do INPE, um processo de importação, você vai ter que ir lá dentro, pode ser um despachante que você passa uma procuração digital para ele e esse profissional pode fazer todo esse trabalho, ou alguém dentro da sua própria empresa que saiba fazer, vai colocar o que a gente chama de shipping documents, ou os documentos de embarque para importação. Então, basicamente, quais são esses? A invoice, ou a fatura comercial que o seu exportador vai enviar para você. Lá tem o NCM do produto. Ah, Carlos, eu não sei o NCM. Tem um vídeo. É só você procurar aqui no canal. Tem um vídeo que eu explico o que é NCM, classificação fiscal. Lá você aprende tudo isso, tá certo? Depois você tem o conhecimento de embarque, que pode ser marítimo, aí seria o BL, ou aéreo AWB, que são os modais mais usados, principalmente quando a gente trabalha com países que não são limítrofes, né? Quando são países como Argentina, Uruguai, Paraguai, que estão aqui limítrofes ao nosso país, então você tem também o RWB, que é o conhecimento rodoviário. No caso de você fazer, mas alguns embarques vêm de forma marítima, eu diria até que muitos embarques vêm de forma marítima. Tem que ter o certificado de origem, porque em muitos casos, tá? Você tem acordo comercial. Então, por exemplo, se você importa um produto, tipo um azeite do Peru, lá tem acordo comercial com o Brasil, que é o ACE 58. Nesse acordo você vai ter benefícios. Se não tiver o certificado de origem, ou ele estiver errado, você não vai ter direito à isenção tributária, tá certo? É muito importante isso daí. Tem que ter também o packing list, que é a relação das mercadorias, o peso, todos os detalhes, tá certo? E depois você tem que fazer a do INPE, que o seu despachante vai fazer, para fazer o desembaraço. O próximo passo, pessoal, é a inspeção pelo mapa, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, do produto que você quer importar. No azeite tem que ter uma amostra, né? Para que o Ministério valide, e aí o produto possa entrar, tá certo? Depois disso, o sexto passo é o pagamento das taxas, dos impostos e taxas aduaneiras ao governo, para que ele libere a sua importação. Em alguns casos, tá? Se tiver alguma divergência, ou mesmo você cair no sistema do spot check da Receita Federal, pode haver a parametrização. É o famoso canal vermelho para revisão, tá certo? Mas se o canal for verde, tiver tudo certinho, acabou. Você está autorizado a tirar o produto. Na sequência, você, depois do desembaraço, aduaneiro, o que você vai fazer? Você vai emitir a nota fiscal de entrada no seu estoque, vai transportar a mercadoria até o seu armazém, sua fábrica, a sua loja, o seu estabelecimento comercial, está finalizado o processo, tá? Agora, é muito importante que você calcule muito bem o custo-benefício e veja, se pagando todas essas taxas e fazendo todo esse processo, compensa o preço, tá certo? Que você está gastando para revender no mercado internacional. Carlos, tenho muita dúvida, quero ajuda. Entre em contato conosco, contato.com. você contrata a nossa consultoria. Nós temos parcerias com grandes trading companies brasileiras que podem trazer desde azeite a aviões. Conte conosco, tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou, dá teu like, compartilha o nosso vídeo e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, sucesso a todos! Legenda por Sônia Ruberti